Todo cuidado é pouco, cuidado também que devemos ter com os aplicativos de mensagens de celular, que são uma ferramenta indispensável. Mas por trás da praticidade deles, existe o risco da clonagem. Os golpistas usam artimanhas para acessar os contatos das vítimas e passam a pedir dinheiro como se fossem o dono do número do telefone. Pois é, o crime, que é praticado por quadrilhas especializadas, já fez quase 9 milhões de vítimas no país. E os bandidos não fazem distinção entre autoridades famosas ou anônimos. Saiba como se proteger desse golpe na reportagem da Helene Cortez. Eu sou Roberto Reis, eu sou assessor da senhora Natália Dio. A voz é de um golpista. Ele se passa por assessor da atriz Natália Dio. O meu motivo da ligação é que a senhora Natália Dio vai fazer uma festa no dia 27 de janeiro de 2020, no Copacabana Palace, e pediu para me encaminhar dois convites para a senhora Bruna. Tudo o que o estelionatário quer é o código de WhatsApp do celular de outra atriz, Bruna Grifal. Eu acabei de encaminhar o número do convite dela, e a SMS falou, senhor, se o senhor puder me confirmar o número do convite dela para me anexar em sistema? Ele diz que a sequência de seis números é a identificação dos convites, mas na verdade é a senha de acesso para instalar o aplicativo de conversas no celular do criminoso. O pai de Bruna percebe e interrompe a conversa. Ladrão, safado, vai arrumar um trabalho. O post da tentativa de golpe foi divulgado por Natália. Tem sido assim em todo o Brasil. Eles dizem ser do suporte e que as pessoas não estão conseguindo contato comigo naquele número, e eles vão enviar um código para o seu WhatsApp, você confirma, e eles vão fazer a sincronização do seu WhatsApp com o WhatsApp do cliente. Famosos e anônimos relatam nas redes sociais artimanhas diferentes para a mesma finalidade, conseguir instalar o WhatsApp da vítima para pedir dinheiro aos contatos dela. Eles geralmente pegam um anúncio novo nesses sites especializados de venda e já tentam, através desse anúncio, o número de telefone, instalar o WhatsApp do vendedor. Então ele se passa como representante da empresa, passa um e-mail ou liga e pede um código. O código, na verdade, é o PIN do WhatsApp, que serve para instalar o WhatsApp. A partir do momento que a vítima passa esse código, ele tem o celular clonado. E aí os esterunatários pegam todos os contatos dessa vítima, através de mensagem escrita, e pedem dinheiro. Foi o que aconteceu com este empresário de Goiânia, logo após anunciar a venda de um carro. Entraram em contato comigo, dizendo que era do site, e pedindo para que eu confirmasse os códigos. Ligações e mensagens foram insistentes, até que ele cedeu. Falei para a pessoa me encaminhar o número que eu iria olhar. E eu simplesmente olhei. Na hora que a abinha desceu, eu olhei o número, nem abri a mensagem, e informei o número para a pessoa. E desliguei a ligação. Bastou. A partir deste momento, uma quadrilha teve acesso ao histórico de algumas mensagens. Essas pessoas liam o meu histórico via a forma que a gente falava, se eu chamava de amigo, de irmão, de colega, de doutor, e entrava em contato falando igual eu. E isso transmitia uma certa confiança para as pessoas. Apesar da tentativa de impedir o golpe avisando amigos e familiares, o esterunatário rapidamente fez outras vítimas. Mesmo assim, tivemos aí algo em torno de 6 a 7 mil reais de prejuízo entre amigos que fizeram depósitos, acreditando nesses esterunatários. Então, o que a gente orienta? Nunca, em hipótese alguma, passe o código de segurança. Dessa forma, você não vai ter o seu celular clonado. O crime de clonagem de WhatsApp já atingiu quase 9 milhões de brasileiros. A cada dia, 23 pessoas são vítimas. O levantamento é de uma empresa que desenvolve aplicativos de segurança e está baseado apenas nas ocorrências registradas. O que significa que a quantidade de pessoas prejudicadas pode ser muito maior. Primeiro, porque nem todos que caem no golpe notificam. E segundo, porque cada celular clonado gera uma rede de potenciais vítimas. Cada número clonado é uma isca. As tentativas dos golpistas começam sempre pelos contatos dos grupos. O criminoso que tem acesso à tua conta não vai ter acesso imediato à tua lista de contatos. Vai ter acesso aos grupos. E dentro dos grupos estão os contatos. Então, se tiver mensagem esperando para ser entregue para você, e você sendo vítima nesse caso, vai ser entregue para o criminoso. Roberta estava nos contatos da cunhada, que teve o celular clonado. Chegou a mensagem, supostamente, que seria da minha cunhada. Ela falou, posso te pedir um favor? Daí eu falei, ah, pode. Aí ela começou a falar, ó, eu estou aqui no banco, não estou, o meu limite cedeu. Eu preciso fazer uma transferência até as 14 horas. O banco está um inferno, está cheio. E se você puder transferir para mim, e quando eu chegar aí, eu te reembolso, te passo dinheiro novamente. R$ 1.200,00 era o valor. Roberta estava no trabalho e acionou a irmã para ajudar a suposta cunhada. Tive a ideia de ligar para minha irmã. Aí pedi para ela, né, se ela tinha os R$ 1.200,00 na conta. Transferência feita e comprovante enviado, como eles pedem. E o nome da conta não era para a cunhada também, era para uma outra pessoa. E daí passou o CPF e a minha irmã fez a transferência. Aí quando ela fez a transferência, daí mandei o comprovante que tinha feito a transferência. Aí a pessoa, né, estelionatário, né, porque daí eu percebi, porque ele começou a pedir mais. Foram seis horas seguidas de mensagens com novas tentativas. Aí eu já fiquei nervosa, né, daí eu já xinguei ele e ele já me bloqueou. Roberta acionou a polícia, mas tudo que a investigação conseguiu avançar foi localizar o dono da conta bancária. Aí eu printei a tela e mandei para ele ter o endereço. Falei, você mora aí. Aí ele pôs, kkkk, você não sabe de nada. É só mais um laranja. Um crime que pode ser combatido com prevenção. Uma das maneiras é inserir a verificação em duas etapas, ou seja, criar um novo código de acesso. Se chama verificação em duas etapas, está lá nas configurações do próprio WhatsApp. Todo mundo tem que fazer isso para criar uma própria senha numérica, também de seis dígitos. O PIN, ou seja, a senha da conta do WhatsApp, que só você sabe. Então, se você estiver acostumado com essa senha que só você sabe, o bandido, mesmo que ele consiga esse código que é enviado por SMS, não vai ter acesso àquela senha que só você sabe. Abra o WhatsApp, acesse configurações, depois conta e ative a confirmação em duas etapas. Você deverá criar um novo código de seis números que só você sabe. Além disso, em caso de desconfiança, prefira falar por voz ou por vídeo. Tá bom, me passa um áudio. A pessoa não passa. Estou te ligando. A pessoa não atende. Vou fazer uma chamada de vídeo. A pessoa te bloqueia. Acabou. Prefira sempre você ligar para a empresa do que acreditar que alguém está te ligando de alguma determinada empresa. Essas quadrilhas estão bastante engenhosas, simulando call centers. Eu achei que estaria ajudando uma pessoa da família e, infelizmente, era um ensino natário. Música 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 Obrigado.